Pessoal, boa noite meus seguidores, boa noite povo de Jacareí Eu fui procurada por uma situação que me deixou muito triste nesse momento agora Eu tô aqui na avenida Malakya Sade, na altura do número 2010 É a altura de um hipermercado, onde tem muitos trabalhadores aqui Agora o pessoal tá saindo, como vocês podem ver aqui pessoal, olha Tô pegando o ônibus, tá? Num ponto que foi colocado aqui, aqui ó Pela prefeitura de Jacareí, mobilidade de Jacareí Estamos aí devendo a população, né? Por quê? Porque não tem um banquinho indecente, não tem uma guarita, não tem nada É assim, olha, é desse jeito, a iluminação é precária Ocorre que já foi feito uma reclamação, uma solicitação, segundo a prefeitura Segundo o responsável da mobilidade é de inquéritos É isso aí, a gente vai te cobrar aqui agora, por quê? Porque fazem cinco meses, cinco meses, que foi colocado isso de situação pra você E foi feita uma solicitação com promessa pra esses trabalhadores De que iria ser feita alguma coisa, alguma solução Ah, mas independente se essa localização pertence à prefeitura ou não O que não pode é essa população esperar nessa situação precária Você trabalhou até de tarde, né meu amigo? Você foi pra tua casa, tá aí no conforto Você já experimentou vir pra cá à noite, chovendo Pra ficar aqui nesse ponto e pegar o transporte público Que esse povo aqui tá passando e tá acontecendo isso com eles Você já imaginou o dia de chuva nessa situação precária? Faz isso! Pega o dia de chuva e vem pra cá Fica aqui horas, meia hora, quarenta minutos esperando o ônibus De transporte público aqui Aqui, aonde você colocou o pouco pra esperar Então vamos fazer o seguinte, a gente paga imposto Pra gente também ser, né, funcionar pra nós A gente precisa ter a garantia da gente ter uma população com dignidade É pra isso que a gente paga imposto Não é pra estrelato que vocês ganham as eleições Não é pra estrelato É pra vocês serem funcionários do povo Então funcionários do povo, por favor, funcionem pro povo Porque essa população merece Porque são eles que vão colocar vocês aí de novo ou não Então eu tô aqui gritando por eles agora Por favor, cadê essa solicitação? Cadê? Não foi feito nada São cinco meses que eles continuam na mesma situação Eu tô aqui com o Thiago O Thiago é funcionário do IP Mercado Passa a mesma coisa Dá uma palavrinha aqui pra nós, Thiago Como é que é pra você ficar aqui aguardando essa solicitação de transporte público e os seus colegas? Então, é muito complicado, né A gente passa momentos de calor, de sol, chuva aqui Como na prefeitura, já pediram pra fazer o ponte de ônibus Mas fala que vai fazer e não com mais Enquanto isso fica sofrendo Então, nós pedimos ajuda Que seja feito esse ponte de ônibus Que nós possamos, né Nós trabalhamos o dia inteiro, né Então, merecemos ter um ponte de ônibus Com certeza, com certeza É isso aí É a voz da população pedindo pra vocês É o que eu falo Prefeitura de Jacareí, administração, responsável da mobilidade Vocês podem fazer alguma coisa É a prefeitura de mão dada com o povo É pra isso que serve a política e a administração, gente Não é pra estrelato, não é Então, vamos fazer alguma coisa Eu me proponho Como foi o caso do Thiago que eu acompanho Eu vou acompanhar esse caso Eu vou levar até a prefeitura Eu vou gritar por esse povo Porque uma solução tem que ser feita Porque isso aqui começou um dia por uma comunicação Certo? Então, vamos usar a mesma comunicação Pra poder fazer alguma solução Porque pode Pode e existe Eu tô aqui, tô aguardando Prefeitura de Jacareí Nós estamos aguardando uma resposta de vocês Tá bom? Muito obrigada, meus seguidores Pessoal, obrigada Obrigada mesmo O apoio da TV local Obrigada a todos vocês Carita Repórter Para o povo hoje Beijo no coração de vocês Até o próximo, pessoal